Oi pessoal, tudo bom? Olha só, hoje a gente vai fazer um exercício de aquecimento de motores, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar, você pega aí o pincel que você tiver, que você gosta de trabalhar com ele, né? Deixa eu escolher um aqui, eu vou pegar esse grandão aqui, ó, da Vinte, ó, porque ele tem uma ponta fininha e aí eu vou querer usar de várias formas, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai soltar a mão com o pincel. Vamos lá, eu vou pegar uma cor aqui e eu vou fazer linhas, linhas e linhas. Parece que não, mas ajuda muito a gente a se soltar. Bora fazer umas linhas verticais. Aqui, ó, eu tô inventando. Você pode fazer o que você bem entender. Então, ó, agora vamos lá. Pontinha, barriga, sobe, pontinha, barriga, sobe, pontinha, barriga, pufti. Esse exercício, ele é super, parece, né, Belen? Passa isso assim, bobinho, mas não é não, tá? Porque isso aqui é bem legal, porque ajuda você a controlar a extensão do seu pincel, o quanto que você quer colocar de pressão e entender como é que funciona. Passa isso aí. Passa isso aí. Passa isso aí. Obrigado.